E aí gamers de plantão, você tá ligado no canal MB Player, um canal que fala sobre jogos, tecnologia e entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Steam, a maior plataforma de distribuição digital de jogos para PC. Você sabe o que é a Steam e para que ela serve? E como ela surgiu e se tornou tão popular? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. A Steam é um serviço em uma loja online desenvolvida pela Valve Corporation, uma empresa famosa por criar jogos como Half-Life, Portal e Counter Strike. A Steam foi lançada como um cliente de software em setembro de 2003 para fornecer atualizações automáticas para os jogos da Valve e expandiu para distribuir títulos de terceiros em 2005. A Steam oferece vários recursos como matchmaking de servidores de jogos com medidas de antitrapaça, rede social e serviços de streaming de jogos. O cliente da Steam também possui funções como automação de atualizações, armazenamento em nuvem para jogos em progresso e recursos da comunidade, com mensagens diretas, funções de sobreposição no jogo e um mercado virtual de itens colecionáveis. A Steam Works, uma interface de programação de aplicativo API, disponível gratuitamente lançada em 2008, é usada por desenvolvedores para integrar as funções da Steam, incluindo o gerenciamento de direitos digitais, DRM, em seus produtos de jogos. Muitas editoras de jogos começaram a distribuir seus títulos na Steam naquele ano. A Steam é a maior plataforma de distribuição digital de jogos para PC, com uma estimativa de 75% da participação de mercado em 2013, de acordo com a IHS Screen Diges. Em 2017, as compras de jogos na Steam totalizaram cerca de 4,3 bilhões de dólares, ou pelo menos 18% das vendas globais de jogos para PC, de acordo com a Steam Spy. Em 2021, o serviço tinha mais de 34 mil jogos e mais de 132 milhões de usuários ativos mensalmente. O sucesso da Steam levou ao desenvolvimento dos PCs de jogos Steam Matching, em 2015, incluindo o sistema operacional SteamOS e o controle Steam Controller, os dispositivos Steam Link para stream local de jogos, e em 2022, o portátil Steam Deck, adaptado para rodar jogos da Steam. A loja da plataforma também oferece outros conteúdos digitais e hardware de jogos da Valve, incluindo software de produtividade, trilhas sonoras de jogos, vídeos e headset de realidade virtual Valve Index. A Steam é, portanto, um serviço que permite aos jogadores comprar, baixar, instalar, atualizar, jogar e compartilhar jogos de PC, além de interagir com outros usuários e desenvolvedores. A Steam também é uma forma de apoiar a indústria de jogos, pois oferece uma plataforma acessível e conveniente para criadores de jogos independentes e grandes produtoras publicarem seus trabalhos. Mas como a Steam surgiu e se tornou tão popular? Qual foi a motivação da Valve para criar esse serviço? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e ver a história da Steam e da Valve. A Valve foi fundada em 1996 por dois ex-funcionários da Microsoft, Gabe Newell e Mike Harrington, que decidiram usar sua fortuna para criar sua própria empresa de jogos. Eles contrataram alguns dos melhores talentos da indústria, incluindo o designer Mark Laidlaw, que havia trabalhado em jogos como Doom e Half-Life. O primeiro jogo da Valve foi justamente Half-Life, um jogo de tiro em primeira pessoa, com uma história envolvente e uma jogabilidade inovadora, que foi lançado em 1998. E se tornou um sucesso de crítica e público, vendendo mais de 9 milhões de cópias. Half-Life também deu origem a vários mods, ou modificações feitas por fãs que alteraram ou adicionaram elementos ao jogo original. Alguns desses mods se tornaram tão populares que foram adquiridos pela Valve e lançados como jogos independentes, como Counter Strike, Team Fortress e Day of the Fetch. Esses jogos eram jogados online por milhões de pessoas, mas tinham um problema. Eles dependiam de patches ou atualizações para corrigir bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos conteúdos. Esses patches eram distribuídos por sites de terceiros e muitas vezes eram difíceis de encontrar, baixar e instalar. Além disso, os jogadores tinham que lidar com trapaceiros que usavam programas ilegais para obter vantagens injustas dentro dos jogos. Foi então que a Valve teve a ideia de criar um serviço que automatizasse o processo de atualização dos jogos. E que também fornecesse medidas de antitrapaça, uma forma de conectar os jogadores aos servidores de jogos. Esse serviço se chamaria Steam e seria lançado em 2003 junto com o jogo Counter Strike 1.6. A princípio, o Steam era apenas um cliente de software que os jogadores tinham que instalar para jogar os jogos da Valve online. Mas logo se tornaria muito mais do que isso. O grande impulso para Steam veio em 2004 com o lançamento de Half-Life 2. A sequência do aclamado jogo da Valve. Half-Life 2 foi um dos jogos mais esperados da história. E a Valve decidiu que ele seria vendido exclusivamente pela Steam. Tanto na versão digital quanto na física. Isso significava que os jogadores tinham que se registrar na Steam, mesmo que comprassem o jogo em uma caixa na loja. Foi um momento marcante na transição do antigo modelo de propriedade digital, baseado em CDs e chaves de CDs, para o novo. Onde as licenças de jogos são vinculadas a contas online. No entanto, nem tudo foi fácil para Steam. Onde os jogadores viram a Steam com uma ameaça para o PC game, exigindo uma conexão constante com a internet. Em uma época que apenas 20% dos lares americanos tinham acesso à internet de banda larga. Não ajudou o fato de que os servidores de autenticação da Steam lutaram para lidar com a demanda dos usuários bloqueando regularmente os jogadores dos jogos que eles haviam comprado. Além disso, a velocidade de download era lenta, a interface era desajeitada e o patching era frequentemente deixado muitos jogadores de PC com um gosto amargo na boca. Apesar das dificuldades iniciais, a Steam foi se aprimorando e se expandindo ao longo dos anos, adicionando novos recursos, funções e jogos. Em 2005, Ragdoll Kung Fu e Darwinia se tornaram os primeiros jogos não-valve a serem lançados na Steam em 2007. Em 2007, a Steam introduziu o conceito de vendas digitais, oferecendo descontos em jogos selecionados por tempo limitado. Em 2008, a Steam lançou o Steamworks, uma API gratuita que permitia aos desenvolvedores integrar as funções da Steam em seus jogos como DRM, conquistas, salvamentos na nuvem e oficinas. Em 2010, a Steam foi lançada para MacOS e em 2012 para Linux. Em 2012, a Steam também lançou os aplicativos móveis para iOS e Android, permitindo aos usuários acessarem os recursos online do Steam. Em 2013, a Steam lançou o Steam Greenlight, um sistema de votação que permitia aos usuários escolher quais jogos independentes eles queriam ver na Steam. Em 2014, a Steam substituiu o Greenlight pelo Steam Direct, um sistema que permite aos desenvolvedores publicar seus jogos na Steam mediante o pagamento de uma taxa. Em 2015, a Steam lançou os PCs de jogos Steam Machining, o sistema operacional SteamOS e o controle Steam Controller, como parte de sua iniciativa de levar o PC Game para a sala de estar. Em 2016, a Steam lançou o Steam VR, uma plataforma de realidade virtual que suporta vários headsets com HTC Vive e o Oculus Rift. Em 2017, a Steam lançou o Steam Link, um dispositivo que permite aos usuários transmitir seus jogos do PC para uma TV ou outro dispositivo. E assim terminamos o nosso vídeo sobre a Steam, a maior plataforma de distribuição digital de jogos para PC. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre esse serviço incrível que revolucionou o PC Game e continua a oferecer novas experiências e oportunidades para jogadores e desenvolvedores. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. E se você tem alguma dúvida ou sugestão ou crítica, deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir, até a próxima, fiquem com Deus e falou! E aí